E tá chegando aqui o Fido Osmar, tudo bem, liderança? Firme e forte? Rapaz, e a gente, padrão, esse Osmar, vou te dizer, esse menino tem menino demais, né? Bora alinhar todo mundo aqui, pra todo mundo aparecer, isso, tá todo mundo aparecendo aí? Vamos começar aqui pelo... Você que é o Fido Osmar, você que é o Francisco Júnior, né? O Francisco Júnior. E essa outra galera aqui, quem são essas pessoas? Apresenta pra gente aí. É que é um povo que eu venho enrolando, né? Aqui é o Aderos. Certo. Aderos. 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 O Bento. O Bento é feio, hein? É feio, é feio. É porque eu não sei, não, como é que foi feito, não, esse menino. Não, não vamos nem falar nisso. Não, laboratório. E aquele rapazinho ali? Ali é o Chiquinho. Chiquinho. Chiquinho, vem mais pra cá um pouquinho, fica perto do Adessa aqui. Mas não, vem do ladinho do Adessa, porque tu é grandão, né? Cuidado, cuidado. Fica aí. Cuidado, meu amigo. Fica aí, bem, pronto, agora melhorou. Agora sim. Rapaz, esse menino aqui é o seguinte, pra ele tirar coco, não precisa de vara, não, né? Não, aqui ele tira... Eu levo ele pro lugar, é porque eu gosto de um açaí. Aí ele só pega aqui no caixa e arranca. E arranca, né? Não carece escada. Aí ele pega só nos caroços, né? Só nos caroços, ele gosta de pegar nos caroços. É, porque eu não... Fala aí, quando você tá tirando o açaí, como é que você faz? Pega no cacho. No cacho. No cacho. No cacho dos caroços. Você gosta de pegar no cacho? Não, lá é. Não, você diz que gosta de pegar no cacho. Não, assim, eu pego... No cacho. Não, no caroço. Não. Mas a fruta não é um caroço? Não, você tá me complicando. Ô, Francisco Júnior, o Vindo Osmar. Complicou o homem. Vamos falar pra gente aí, falar pro povo de Araguaína, como é que começou, como é que surgiu essa ideia? Até porque o Osmar hoje é fenômeno na rede nacional, em rede nacional, né? Através aí das redes sociais. E vocês, como é que surgiu essa ideia de... Até porque o senhor Osmar fala que tem muitos filhos, né? E você agora surgiu aí como o filho do Osmar. Fala pra gente aí como é que tudo aconteceu. Isso, na realidade, é porque em 64, o senhor Osmar, quando ele tinha 11 anos, ele foi num cabaré e teve eu lá com a rapariga. Meu Deus do céu. Então, quer dizer que você é filho de rapariga? É. Meu Deus do céu. Brincadeira, rapaz. Mas dizem que todo filho de rapariga é bicho sortudo, né? É, bicho sortudo. Você tem sorte na vida? Rapaz... Eu acho que não. Põe pra tu andar com essas três marmotas aqui, né? Não, mas é isso. As duas. Porque eu fichei esses daqui. Tá, mas vamos lá, vamos lá. Fala pra gente como é que começou essa coisa toda. Não, na realidade, é... Começou quando a gente tava na brincadeira mesmo, né? A gente começava lá, eu começava a conversar. Pô, rapaz, tu fala igual o senhor Osmar. Porque eu tinha um negócio de... Pô, falar, bicho, tu dá conta mesmo? Rapaz, deixa comigo. Aí o povo começou esse negócio. Pronto, aí parecia. Não, esse aí é o senhor Osmar. Parece que tu é filho do Osmar mesmo, hein? Aí o rapaz... Aí como o senhor Osmar tem um filho dele, que é o Francisco Júnior. Certo. Aí nós vamos dar... Eu pensei, vou dar vida ao Francisco Júnior. Certo. Aí nós começou a desenvolver esse personagem aí. Desde então que nós começamos a receber muito apoio do prefeito lá, dos vereadores lá, tudo ajudando a gente. Vocês são de onde? Nós somos de Aguiar Nópolis. Moram lá. Todos moram lá em Aguiar Nópolis. É, todos moram lá. Pertinho de Estreito ali. A divisa é de Estreito. Inclusive, aquela ponte... Foi eu que fiz. Aí o meu pau... Ah, aquela ponte. Além de filho do Osmar, ainda é mentiroso. Não. Mentiroso, não. Não gostei. É porque eu fiz aquela ponte... O que tá acontecendo aí, ô diretor? O meu ou o dele? Qual é? O azul? E agora? Beleza. Agora eu tô certefeito. Vamos lá. Não, é porque eu fiz aquela ponte em 82. Aí o meu pau, irmão, nós via o povo passando de um lado pro outro, nadando. Aí ele era apaixonado por uma mulher chamada Judite. 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 Aí ele via ela nadando e ele ficou com dó. Ele falou, meu filho, vamos fazer uma ponte? Certo. Aí nós... Mas eu perguntei, como é que não vai essa ponte? Nós não tem nem estrutura nem nada. Só tinha uma coiazinha de pedreiro. Certo. Na época, sem cabo. Não tinha nem cabo a coiazinha. Meu Deus do céu. Aí ele falou, meu filho, tu afasta a água que eu faço o concreto. Tu ia afastando a água do rio? Como é que tu fazia pra afastar o Francisco Júnior? Não, no que eu afastava a água assim, vum, ele fazia o concreto. Aí foi levantando aquelas colunas, né? Isso, aí levantou as colunas. Certo. Nós terminamos aquela ponte, nós fizemos ela de manhã pra meio dia. Conversa, rapaz. Não é porque nós tínhamos preguiça. Mentira. Eu tenho vergonha de falar. Agora fala como é que funciona a participação dos outros três aí com você, o Francisco Júnior. É que, na realidade, nós se juntou, a turma lá, nós colocamos o nome de turma do Francisco Júnior, mas, na realidade, eles já eram influenciadores, eles gravavam o vídeo. Os três, cada um já tinha o seu trabalho individual. Cada um já tinha o seu papel lá, gravando o vídeo. E a gente começou, a gente teve a ideia de se juntar pra gravar, e um ia ajudando o outro. É verdade que você dorme na mesma cama? Não, 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 não. Por que que vocês se espantaram assim? O produtor de vocês é que tá falando aqui, ó, eles tão dormindo junto na mesma cama, porque eles tão juntos agora. Não, não, não. Ah, tão juntos, mas é só trabalhando, assim, né? Isso! Expliquei aí, porque o filho do Armá aqui não tá explicando direito, não. Como é que funciona esse casamento de vocês? Não, não é casamento, é só uma parceria mesmo. É, uma parceria. Você é o homem dos cocos, né? Que pega os cocos com a mão, né? Não, pera aí, eu. Fala aí, sim, vamos lá. É assim, nós moramos separados, né, claramente. Ah, vocês são juntos, mas moram separados. Não, junto, não. Não, você que falou aqui que vocês estão juntos. Rapaz, tu só atrapalha. É você que falou. 45, aí eles têm que me pagar. É porque o que acontece? Tem que pagar o almoço, eu não rodar o almoço é a pião. A pião de graça. Não, não tem a minha... Aí... Acaba sem vergonha desse, ó. Não, pera aí, pera aí. Aí, no caos, o almoço é 45. Certo. Aí sobra 5 reais pra eles, só que o aluguel de trabalhar mais nós aqui é 20 reais. Aí eles ficam me devendo 15. Então ele já tá devendo 15. Todo dia. Então se ele for trabalhar pra você, ele já vai te devendo 15. Iro, se for o que eles... Beber água. É por isso que eu tô maguinho, velho. Eu tô vendo aí, tirador de coco. Tô vendo aí. Mas ali o outro ali tá mais gordinho. Vai lá, vamos lá falar com o outro ali agora. É porque ele era casado. Ah, ele era casado? Eu era. Conta pra gente como é que você entrou nesse mundo aí, artístico, nas redes sociais. Fala pra gente aí. Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todos, né? A todos os telespectadores aqui que tá aqui no programa. Agora, nosso amigo Tomás Xavier. Muito bem. Bom, gente, a gente começou, é igual a galera que falou, né? Que a gente já gravava. Todo mundo já gravava. Tinha um conteúdo bacana. O nosso amigo aqui, Bento, né? Nosso amigo Gustavo, que faz o personagem do Bento. Esse Bento é feio, viu? Não, o bichinho é bonitinho, mas... Daqui a pouco eu vou falar com ele. Não, não, não. Ei, ei. Ele é exótico, não é feio, não. Até porque eu tô com ele. Tu é de que cidade, Bento? Aguiar Nópolis. Aguiar Nópolis com a Petocantinópolis? Isso. Tu sabia que o Frank Tint tem um filho lá que ele não sabia que é pai dele? Sabia, não. Eu tô começando a achar que é... E é parecido. É, onde é que eu quero chegar aí? Mas vamos lá, conta a tua história aí, Deus, vamos chegar lá no Bento lá. Bom, bom. Nosso amigo Bento é rapariguero, então vocês estão se ligados. E é? Com essa tela aí. Aí a gente, então, a gente já gravava, né, cada um com o seu conteúdo diferente e tal. Chiquinho, acho que é a última aqui que conseguiu gravar, né, agora com um novo personagem. É o nosso amigo agora, o comprador maluco, né. Muito bem, Chiquinho. E a compra, né? Comprador agora. Muito bem. Agora tem um comprador maluco. Nosso amigo Felipe, que é o Fido Armar, ele deu esse nome pra mim, esse personagem pra mim, o Aders, né. Que eu sempre, eu só participo dos vídeos, mas por participação. Tu participa só por participar, né? Por participar. É, entendi. Deu pra entender direitinho. Bom, mas a gente tá aí, gente. A gente tá seguindo o ramo, tudo certinho. Tu gosta de seguir no ramo? Tá sempre. Não. Gosta não, né? Não, não. Mas como é que você falou pra mim que tava ganhando dinheiro, agora não tá mais? Ele tá saliente, então. Acaba sem vergonha dele. Eu acho que ele tá careca de saber quem é famoso, né? Ele tá careca de saber. Beleza. Meu amigo Bento, fala comigo aqui, o Bento. Tudo bem, Bento? Uai, fala pra nós isso, tio. Rapaz. Rapaz, o Bento tá diferenciado, rapaz. Franktinho, vem aqui, Franktinho. Vem aqui, Franktinho. Fica aqui do lado do Bento, por favor. Fica aqui, Bento, do lado do Franktinho. Porque essa aí, meu irmão, eu presto a ver. Lá em Aguiar... Posso falar bem com o negócio rapidinho? Pode falar. Lá em Aguiar... Vem aqui. Qual o nome? Franktinho, né? Franktinho, é. Vem aqui, por favor. Lá em Aguiar Nobres, Tocantins. Aqui, Franktinho. Tem um ex-cabeleireiro lá que é praticamente... Ele é o sósio dele, só que eu não vejo só mini. É. O nosso amigo Abidon. Abidon. É a mesma coisa que tá vendo. Franktinho, você já morou quanto tempo em Tocantinópolis? Parece comigo, o rapaz lá. Demais, demais. Eu morei em Tocantinópolis dois anos. Quais anos? Que anos você morou lá? Eu morei 78... 78... A 80. 78, 79, 80. Então, cá são três anos, né? Não, dois anos só. 78, 79, 80. Eu pulei um. Eu pulei um. Então, vou baixar. Qual é a tua idade, Bento? Ei, Bento, qual é a tua idade? Tu nasceu em que ano, Bento? Você quer saber a minha idade? Eu quero saber que eu tô achando que tu é muito parecido com o Franktinho. Parece que tu é meu filho. O osso acabou velho aqui e já é velho. Tem 17 anos no escuro. Ah, ele gosta de 17 anos no escuro, rapaz. Olha. Ele tem 17 anos no escuro já, rapaz. Esse negócio aí tá meio estranho. Tá, eu tô achando que tá estranho. Ô, diretor. O seu Bento tinha... É mitidinho, seu Bento, né, rapaz? Gente, é o seguinte. É verdade que você é agiota? Rapaz. Eu, papai me disse que nunca empresta dinheiro a malandro. Certo. Mas, alguns malandros eu dou uma exceção. Beleza, então. Eu já, sexta-feira, tem como você me emprestar 100 reais? É possível me emprestar 100 reais? 100 real. 100 real. 100 real. Quero 100 real emprestado. Como é que você cobra o juro? Mas eu cobro o juro de 100%. Então, se eu pegar 100 reais emprestado seu, eu vou ter que lhe pagar daqui a 30 dias, 200. Isso. Beleza, tá fechado. Eu tô precisando, tô precisando. Vamos poder pagar o salário do Frank Tim. Empreste pra mim, moço. Empreste o dinheiro pra mim. Acabe direitinho com as coisas. Não, deixa que eu pago. Rapaz, ele já tá com 100zão aqui, né? Mas só que aí... Já pode me entregar logo? Não, peraí. É meu já o dinheiro? Isso, é seu. Eu empresto comigo, não tem negócio não. Mas peraí. É porque eu cobro o juro adiantado. Ah, o juro é adiantado. É, aí esse 100 aí é pra mim. Ah, então nesse juro aqui, eu já vou te pagar o juro do dinheiro que tu me emprestou. Isso, o juro. Aí, no próximo dia 14, tu me dá os outros 100. Que eu te emprestei. Mas e os 100 que eu pedi emprestado, cadê? Não, eu te emprestei. Eu te emprestei. Mas como é que pode o negócio? É 100% de juros. Eu recebi o dinheiro e já tô devendo 100. Não, mas tu é confuseiro demais. Não, tá? Não. Olha, eu vou chamar o homem dos cocos. Vem aqui. Eu te pego. Fala pra gente aí como é que vocês... Mentira da história. Fala pra gente como é que a turma que nos assiste agora encontra vocês nas redes sociais. Pra encontrar o Francisco Júnior nas redes sociais, você pode pesquisar lá no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar. Só tem eu, não tem ninguém com esse nome. Que é Fido Osmar. F-I-F-I-D-O-Osmar. Fido Osmar. Fido Osmar. Bom demais. Só tem eu. Encontrou você, encontra todos eles, né? E todo mundo tá lá. Fácil, paixão. Bom demais, bom demais. Flau que, Tim, fala bem com o Bento aí e pergunta como é o nome da mãe do Bento, que eu tô achando que nós... Tá parecendo demais vocês dois. É Bento? É Bento. É São Bento. Oi, oi. Oi, Bento. Tu é Tocantinópolis? Sou Tocantinense, senhor. Ah, Tocantinense. Oi, oi. Tá bom. Fala, amigo. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é de qual cidade? A Guiarnópolis, Tocantinense. Eu posso falar uma coisa pra ti? Rapaz, depende do que eu sei por falar. Papai andou por lá. Sei demais. Todos eles estão no mesmo endereço lá nas redes sociais? Todo mundo junto? Todo mundo. Passa e acha lá. Aí, se alguém quiser contratar, fazer uma apresentação, também através das redes sociais, eu tenho um telefone direto pra falar com vocês. Tem um produtor ali, eu tô vendo o cabo do dinheiro, tá ali, né? Tem o telefone também. Você pode chamar lá no telefone. Diz que lá. Só tem eu também, não tem outro com esse número. 63-992-63-7439. Beleza. Acabou. Gente, sucesso pra vocês. Obrigado pela participação aqui no programa agora, tá bom? E eu espero que vocês, quando voltarem aqui, você não me empreste mais 100 da maneira que você me dê mil reais, dois mil reais, que vocês vão ganhar muito dinheiro por aí. Não, mas eu vou voltar pra buscar os 100 reais, dia 14. Ah, os 100 que eu ainda tô te devendo, meu Deus. Mas fala o seguinte, quando você voltar, você vai me emprestar mil. Aí, do som, vai me dar 900. Não, mas é assim que funciona, não. Você tem que me pagar antes. Ah, eu tenho que pagar antes, né? Então, você me dá mil, te dou 100 e eu pego os 900 de volta. Fechado o negócio. Beleza? Não, porque tu fala assim. Pra ninguém sair perdendo. É, pra ninguém sair perdendo. Eu te passo os mil. Certo. Aí, tu passa mil e cem de juros, porque tu já tá devendo 100 real. Aí, depois, tu me passa os outros mil no outro mês. Fica na tua, homem dos cocos. Não, isso é justo. Não, justo? Como é que o cara tá pagando, tu tá pagando 15 reais por dia pra trabalhar pro cara? Tu que tá pagando e tu me defender? Não, eu trabalho com ele, não pra ele. Não. Mas quem é que tira a coca aqui? Quem tira a coca aqui? Não, mas você teria mil reais por ele. Não, nem peguei o dinheiro ainda. Não, mas já ferrou o plano, já estamos devendo. Beleza, repete aí novamente o endereço aí das redes sociais. No Instagram e no TikTok, Fido Osmar. Fido Osmar. Fido Osmar. Ou Francisco Júnior. Se você quiser sucesso aí, agradece aí o público que tá assistindo agora aí. Passa pra todo mundo também. Quero agradecer, primeiramente, o prefeito Wanderly, lá na nossa cidade. O vereador Elia Júnior, o vereador Joaquim. O prefeito tem que mandar milzinho também? Não, ele é ajeito, ele é desenrolado. De boa, né? Quero agradecer o Helder, o nosso empresário do NEMA. Do NEMA, que tem ajudado nós lá. O NEMA, o NEMA, o Brasil. Helder, o NEMA. O NEMA. Ele tava aqui em Araguaí no outro dia. Não, tá por aí. Tá aqui, né? Agradecer também o nosso patrocínio, Roberto Pesados. Roberto Pesados. Roberto Pesados. Rapaz, o homem lá é garantido. Garantido. E agradecer esse público aí que nos assiste, nos acompanha. Agradecer o público do Agora.com. Tamo junto. É nóis. Se quiser contratar nós pra fazer qualquer coisa, eu só não trabalho com negócio de fúsica, eu tenho medo. Mas com o resto nós trabalhamos. Qualquer coisa, tu veste com qualquer coisa? Não. Não, você falou que tem qualquer coisa. Não, só não mexe com negócio de fúsica, eu tenho medo. Ah, tá. Dá fé. Fala aí, meu irmão. Nós temos que agradecer também nosso amigo, né? O Cinei, nosso motora. Ah, o Cinei não. Tá sempre com nós aqui, ajudando nós. Se o Cinei, você não estaria aqui, né? Se não fosse pro Cadei, não estaria aqui. Você saiu de que hora de Aguianópolis? Dez horas da manhã. Nós saiu de lá, 11h55. O trânsito tava cheio, tava muito. 11h55. Não é porque nós veio devagar, nós só veio de primeira marcha. Esse aqui é moreno, ele tá amarelo, só de fome. Isso é fome, é? É só fome. Eu tô sentindo que vocês estão cobrando já o produtor pra pagar o almoço ali. Despeça-se aí, ô pegador de coco, irmão. Rapaz, eu quero agradecer a todo mundo. A Deus também, né? E pela... Sim, então, tá garantido o almoço. Tá garantido o almoço. Lá no Laviola? Laviola. Ah, patrocinador do Daniel Evangelista. Lá, nós estamos aqui agradecendo a Deus, né? Por estar aqui, por essa oportunidade de nós estarmos aqui se apresentando pro público. E praticamente é isso. É isso, né? Só de pouca palavra. Beleza, então vai lá, se despede aí também o Bento. Valeu aí, mociado. Quero agradecer a cada um de vocês que assistem nós também. Um abraço pra cada um de vocês. Quero agradecer também o Tomás, nosso amigão aí, companheiro. Beleza. E é isso aí, tamo junto, meu amigo. E inclusive... Junto não, rapaz, tamo só perto. Inclusive, quem quiser ver nós lá, no Laviola, nós vamos estar almoçando lá. Distante. Mas se for peão, não pode. Só se for mulher. Tem que cobrar, se for peão. Não, se for peão, nós cobramos. É R$ 200, só pra chegar lá. Pode tirar uma foto, R$ 200, né? Não, só pra encostar lá no Laviola. Se for tirar foto, é mais caro. É mais R$ 200. Não vai dar ninguém desse jeito lá. Não, mas se for mulher, vai. Mulher eu pago tudo. Qualquer coisa que ela quiser lá, eu pago. Aí, Frankitinho, vai comer de graça hoje. Valeu! Filho do Osmar, Francisco Júnior e a turma.